Ho, ho, ho! É fim de ano, época de fazer e atender pedidos. Por isso, nesta edição, nós vamos atender o pedido de um amiguinho que mandou uma cartinha pedindo pra gente analisar um filminho. Mas vamos fazer melhor do que isso. Como é época de confraternização, vamos trazer um amiguinho aqui pra analisar junto com a gente. Seu Lima, boas notícias! O filme que você pediu vai ser analisado na edição de hoje. Que filme? Aquele filme, seu Lima. Aquele que é feito pra família, mas que dá vergonha de assistir acompanhado. Ah, até tinha me esquecido. Beleza. Me avise enquanto estiver no ar. Não, seu Lima, você não entendeu. É fim de ano e, como diria o Roupa Nova, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar e... Não! Você não pode me obrigar a assistir. Isso mesmo! Você é o convidado desta edição do mês de dezembro! Não, não! Não fuja! Rápido! Soltem a vinheta antes que ele escape da confraternização! Pão, 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 pão Por que, hein? Raiva nenhuma. É só pra fechar o ano invicto com participações especiais em todos os episódios. Fora que a sugestão foi realmente sua e resolvi chamar a responsa. Mas será que vai ser mesmo tão ruim? Esse prólogo com créditos iniciais em estilo mangá tá até legalzinho, você não acha? De fato, até alivia um pouco o meu pessimismo. Além de criar um clima japonês, adianta a história com a menina sendo deixada com pesar pelo pai num templo japonês. Ela treinando artes marciais e sendo guardada por um tipo atrapalhado. Além de apresentar outros personagens como vilão. Exibido junto aos nomes do produtor e do diretor do filme. Essa associação é até engraçada, mas só falta ser uma premonição do que vem por aí. Sem enrolação, vamos ao Japão de mais de 100 anos atrás. Onde a garotinha do prólogo veste trajes ninjas, guarda com carinho uma foto do pai. E começa seu treino de transições em estilo de quadrinhos. E pelos acordes da trilha versão Video-Q de Matrix, temos o primeiro combate do filme. Nem 10 minutos e esse filme conseguiu o feito de me fazer sentir saudades de Pocket Ninjas. A coreografia é fraca, a agilidade é tão prejudicada que parece a de um paciente com dengue. E o pior é fazer esse combate parecer sério. As lutas de Pocket Ninjas ao menos eram zoadas por razões de comédia. E comigo tá dando saudades de Gaiola da Morte, que não tinha essa frescura de especial de Street Fighter feita em chroma key tosco. E os golpes pareciam ter mais contato com os adversários. Talvez a técnica de combate dessa menina seja a do véio Jedi. Porém um ninja diferente faz a menina suar mais a máscara, pois ela nem consegue tocá-lo. Ela já não tocava ninguém antes. A diferença é que esse não cai. Algo perturba seu coração, pequena Liri. Seu espírito estava longe quando foi derrubado no treino de hoje. Depois de mais de dois minutos de uma cena de luta dolorosamente mal feita, qualquer um cairia duro de propósito pra não alongar mais aquela vergonha. Sinto falta do meu pai. Ele parou de mandar cartas. Tô me segurando pra não ralhar com esse troço de ensinar em artes marciais a estrangeiros no Japão do início do século XX. Mas se eu ralhar, vou ficar metade do vídeo martelando isso. Aqui só diz que ele está desaparecido. Fora ser algo que exige pesquisar mais fundamentos históricos, mas só de pensar em fazer isso num filme do Didi da preguiça. Mestre, Lili é uma criança. Ela não conhece o mundo lá fora. Eu posso ajudá-la? Ela nunca viu o meu rosto. Não! Por favor, Mestre. Que raio de ninja é ele que se esconde que é uma beleza, mas não tem noção de espaço pra joelhar em cima do pé do mestre? Irá como guardiã de Lili. Mas lembre-se. Só deve interferir se for necessário. E saltamos pra um ponto genérico na Europa, onde uma megera, interpretada por Vanessa Lois, vive sua rotina de dar bronca nos empregados da casa, quando sua governanta, Dani Suzuki, lhe entrega uma carta. Parênteses pra mostrar que um moleque escondido vigia a casa sem motivo aparente e Didi já é infiltrado como jardineiro. Era só o que me faltava. Eu nem conheço essa sobrinha. Também não conhecia o marido da minha falecida irmã. Cadê o Fair Play na Comédia Infantil Nacional? O Didi tá roubando as gags óbvias do Sérgio Malandro. Ou foi o Didi que aprendeu a arte das gags óbvias no Templo Japa há mais de 100 anos e as ensinou pro malandro durante as filmagens de O Trapalhão na Arca de Noé. Pode ser uma dinastia igual a da família Grace. Dona Morgana detesta a criança. Essa sobrinha Lili vai sofrer muito aqui. Não vai não. Toda criança é boa por natureza. Ela vai amolecer o coração da patroa. Isso eu duvido, viu? Essa daí não alivia nem cara de parente. Mas por que esse ódio tão racoroso assim? Ah, isso é uma história muito antiga, né? Aí acompanhamos um flashback do passado de Vanessa Lois, que no dia do seu casamento... O noivo não vem! O noivo não vem! O que aconteceu? O doutor Marcos tá cuidando de um bebê que tá nascendo lá no bairro operário. Mandou dizer que não vem. Desde então, a patroa não quis mais nem olhar na cara do oivo. Não perdoou ele dar mais atenção a uma mulher grávida do que pra ela. Por causa dessa criança, ela ficou lá abandonada no altar. Aí se tornou essa pessoa amargurada e feliz. Ué, ela não sabia que o noivo é médico e médicos precisam atender emergências? Ou os trabalhos de parto no universo desse filme duram cinco anos e não seria possível atrasar ou adiar o casamento. Lili chega de trem e é recebida por um motorista que a leva ao casarão, onde é recepcionada por Didi e Suzuki, mas logo encontra sua tia Megera. Quanta petulância! Chega de um trem imundo com essas roupas vagabundas e quer me tocar. Yolanda, dê nessa menina um bom banho e com sabão de coco. Depois a leve para o novo quarto e vista nela roupas decentes. Reviltado! Eu vou emprestar sua piada de Cinderela Baiana. A interpretação tá horrível, mas ao menos tá condizente com o caráter da personagem. Se for assim, então a história só tem personagens de má índole, com os atores nessa pegada de atuação pra TV, que é histérica demais pra cinema. Fica a impressão de que isso é um especial de fim de ano e não um filme. Afora o texto no Sela Grande Coisa, o que leva o elenco a cair em clichês de interpretação. Vá lá que seja produção infantil e se queira que o público entenda fácil. Mas isso faria seu bingo de clichês com o Giacomo Corleone e sofrer falta de prêmios. Enquanto isso, no comércio cenográfico da cidade, uma gangue de trombadias, bate-bolsas e carteiras sem ser vista, mesmo com a rua cheia e movimentada. Os transiútes daqui devem ser mais cegos que Mr. Magoo e a Velma sem óculos. Não os recrimino por isso, afinal também tô querendo ficar míope desde que o Reviltado me trancou para ver este filme. Mas eu devo merecer. Sabe o que eu sou, Pedro? Sabe? Uma ilha cercada de imbecis por todos os lados. E eis o vilão, o chefe de uma gangue de trombadinhas que age no comércio da cidade. Daniel, você é um inútil, um prego. Pô, Jack, pensa bem. O que a gente faz não é certo. Quem você pensa que é pra dizer o que é certo e o que é errado, hein, pirralho? E com um guri bonzinho maltratado pela quadrilha. Olha só que achado! Pra quem acreditava que esse filme não tinha nada a ver com o fim do ano, temos Charles Dickens neste mês de dezembro. Em uma versão de Oliver Twist com ninjas. Também dá pra ser uma versão com mortos-vivos de tanto que Charles Dickens deve estar se revirando no túmulo. Eu arranjei uma casa pra gente atacar. A dona que mora lá tem uma joia no pescoço que parece um holofote, de tanto que brilha. Lily ganha roupas novas e acomodações no sótão do casarão que ela, por ser simples, aceita com prazer. Porém, à noite, a quadrilha chega pra ação com o vilão já arrombando a janela e chamando a atenção da menina. Mas ele logo... Esse vilão também é ninja? Eu não vou ficar de boca fechada. Eu sou uma mulher muito bem relacionada. Mas da sua boca só interessa uma coisa. Que a senhora bata aonde é o esconderijo das joias. Moço, você tá perdendo tempo. Aqui não tem joia. Deve ser mais ninja que o Didi, pois a destreza em render três pessoas na casa supera em muito a lentidão da gaga e do Didi se libertando. Que se dura quase dois minutos. Olha aqui, olha aqui. Ela usa joia mesmo quando tá de pijama prestes a dormir? O que é isso? O que aconteceu? E claro, Lili aparece pra salvar a noite, surrando um ladrão o suficiente para fazê-lo fugir, mesmo podendo nocauteá-lo para entregar à polícia. Talvez nisso o filme tenha sido realista. O bandido fugiu foi a de vergonha. O Didi escapou do ladrão três vezes feito o mágico Roudini e elas esqueceram? Bom, deve ser o afinco da tia Megera em ser Megera, pois no dia seguinte, ela fala que Lili, pra continuar na casa, tem que trabalhar junto com a criadagem. E a menina, por ser simples e de nobre coração, aceita. E ela começa imediatamente, enquanto o comissário de polícia faz uma visita pra ouvir da Megera a queixa do roubo e da invasão de uma misteriosa sombra em sua casa. Pra matar a chatice do serviço, Lili conversa com Dani Suzuki, que diz estar aflita pelo noivo na guerra a não mandar nada a mais de um mês. Mas o papo é interrompido com a tia ordenando que a menina compre coisas na cidade. Mas o comércio continua assolado por marginais. Vê esse moleque pagar de malandro é tão inaceitável que este filme seja mesmo de artes marciais. Ao menos ninguém pode acusar o Renato Aragão de fazer algo incoerente. O que foi isso? Mãe te bateu? Eu nem tenho mãe. Nem eu. Nem pai. Eu também não. Teu dinheiro caiu com o nosso esbarrão. É de sumir ou eu devolvi o dinheiro pra garoto? Ser obrigado a tomar um estabefe pra ficar esperto. Só que o trombadinha do mal não gosta, junta a Renca e inicia a perseguição, levando os garotos a fugirem da... da única rua da cidade e passar por um descampado até um galpão vazio. Assim temos nova cena de luta em que Lily em vez de usar suas habilidades e inteligência para apavorar, senta a porrada em geral, no que deve ser a mais vergonhosa luta de todos os filmes de ninja no mundo. Não só pelas coreografias toscas, mas por bater em outras crianças que nada manjam de luta. Nossa, eu até consigo ver uma lágrima descendo pela máscara do Jiraya e o Michael Dudikoff chorando no banheiro e repetindo Onde foi que eu errei? Depois do quebra-pau, as crianças vão ao doutor Marcelo Novaes tratar o ferimento genérico do Oliver Twist. E você, Lily? Eu nunca vi uma menina tão generosa. E certamente não nasceu nas minhas mãos, hein? Senão eu lembraria. Eu sou sobrinha da tia Morgana. Nós moramos ali na avenida principal. Eu acho melhor vocês irem indo, né? Já tá ficando tarde. Até a reviravolta do roteiro desse filme é ninja. Mal consigo prever seus movimentos. De volta ao casarão, Didi recebe Lily e o Oliver Twist. E a garota diz que gostaria de dar a briga ao novo amigo. Mas o trapalhão diz que não tem como falar com a tia agora. Por ela estar em plena recepção às dondocas da sociedade. Daí então eles... se vestem de madame? Eles poderiam esperar esse frufru terminar. Mas se o Didi fosse uma tartaruga ninja, a arma dele seria a gagueobbe. Mas o que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Lily, você não toma jeito mesmo, hein? E quem é esse menino aí? É meu amigo Daniel. Ele não tem família. E eu queria que a senhora deixasse ele ficar aqui com a gente. Eu... é... por enquanto. Sim. Sim. Obrigada, tia. A senhora é muito nova. No covil, o vilão é avisado da fuga do Oliver Twist e fica fulo. Enquanto isso, o garoto já trabalha na maior alegria com os empregados do casarão da megera, que até parece ficar tocada com a alegria que assiste. Nas pausas, Didi comenta com Lily sobre Suzuki ser parecida com uma ex-namorada de quem se separou por causa do sogrão e de uma guerra entre seus países. O que escangalha de vez a ambientação histórica. Porque se já era duvidável pensar em um estrangeiro aprendendo artes maciais com japoneses nessa época, que Didi era sendo de uma nação que foi inimiga do Japão. Reparem que esses brutos achacam o vilão no meio da rua e os passantes nem ligam. O crime e a violência estão entranhados na vida desta cidade. Sabe o que a população desse lugar precisa? De uma dupla de heróis ninjas caçando bandidos nas sombras da noite, que este filme certamente não vai ter? É, pode ser, mas eu tava pensando na verdade em outra coisa. A segurança é nossa, a liberdade é sua, bandido é na cadeia, gente boa é na rua. Oliver Twist recebe um troco pelo trabalho feito no casarão, e também sendo simples e de nobre coração, a primeira coisa que faz é voltar à rua que frequentava com os trombadinhas pra pagar o doutor Marcelo Novaes pelo tratamento. É, o cinema brasileiro tem mesmo um sério problema com a inteligência de seus menores abandonados. Problema equivalente ao divisão dos comerciantes dessa rua. No casarão, a tia parece se dobrar e diz que vai mudar Lili para um quarto decente, quando chega Oliver Twist. Ela também comprou roupa nova pra mim. E eu vou pra escola. Que legal. Ó, eu comprei uns doces pra você. O meu pingente. Nossa, um bandidinho. Então era você o ladrão? Que bom pra reputação do filme, porque agora dá pra dizer que ele é imparcial. E a Megera chama os tiras que detêm Oliver Twist, levando-o ao DP. Mas a gangue de trombadinhas arma uma distração pros guardas incompetentes, e ele foge com a gangue pra qual virou as costas, desconsiderando que, sendo inocente e visado pela gangue, estaria mais seguro detido. Olha, acho que o filme fez uma metáfora do que acabamos de observar. A inteligência de menores abandonados do cinema brasileiro virou caso de polícia. Espero que agora você aprenda, moleque. Aqui você tem casa, comida, proteção. Desculpe, Jack. Você tinha razão. Fui longe demais. Ou você acha que alguém vai confiar num pibetinho de rua? Nós somos a sua família. Lili comenta com o Didi que tem certeza que Oliver Twist não roubou nada. E doutor Marcelo Novaes recebeu comissário de polícia, que averigou o paradeiro do garoto, e vem com uma revelação bomba. Bem, o fato é que consta na ficha dele que foi o senhor quem fez o parto. Eu? Sim. Mas que coincidência, delegado. Esse parto me fez perder o meu próprio casamento. Ó, eu admito que gostei da solução pra ligação pregressa entre os personagens e foi bem menos brega que a do livro Oliver Twist. Mas invalida a justificativa do casório não ocorrer pelos trabalhos de parto levarem mais de cinco anos. Morgana, eu jamais serei capaz de reparar o que aconteceu naquele dia. Mais uma coisa assim. Daniel, é tudo que um pai gostaria de ver em seu filho. Não deixe que o seu ressentimento por mim faça você prejudicar uma criança inocente. Determinados a ajudar o amigo, Didi e Lili avistam os trombadinhos no comércio cenográfico do filme, talvez por serem os únicos que enxergam nesta cidade, e o seguem até chegar ao covil. Lá vem o guri ser desancado e trancado pelo vilão, preocupando Lili. E apesar desse início engraçadinho, nesta primeira luta do Didi no filme, não temos lá muito bem sua clássica safadeza pra sacanear valentões. Bom, na verdade até que tem, mas a coreografia é tão prejudicada que parece que não tem não. Fora a iluminação e as roupas escuras que ferram a visão dos movimentos. Até que é uma ideia interessante fazer o Didi ter seu momento de Jack Chan brasileiro, mas o ritmo das ações é precário, e a agilidade nem se fala. Talvez a idade do Renato Aragão não favoreça uma agitação maior, mas era o caso de valorizar o dublê, coisa que o figurino permitiria fácil. Teu tempo acabou, palhaço. Calma aí, eu tava saindo pra fazer um ganho. Uma casa na fita, que tem muita joia e muito dinheiro. A caravana da maldade vai ao casarão, e o vilão incumbe Oliver Twist de invadir primeiro, e ele assim o faz até encontrar Didi no Ninja Mode e lhe contar sobre o roubo. O trapalhão esconde o guri, enquanto Lili, da sua janela, se depara com a aproximação nefasta. E temos, enfim, uma luta melhorzinha que as anteriores. Inclusive com boa ação do dublê, só estragando com as inserções de especial do Street Fighter, que quebram a continuidade da luz e da ação dos personagens. Ah, e o cinegrafista bêbado, que não para de balançar a câmera. Lili chega à cena da luta, e ela já foi mais rápida em vestir esse traje, hein? Chegando a tempo de ver outro ninja na casa, que é logo nocauteado. O grande ninja esse, não? Então com um especial de Street Fighter, ela derruba os três bandidos de uma vez, e tendo todos eles à mercê pra nocautear e acabar de uma vez com isso, ela... sai correndo pro andar de cima. Pior que os bandidos são masoquistas ou muito vingativos, porque correm atrás dela até chegar ao telhado, onde as meninas os encurralam no beiral, e chuta cada um pra morte certa com essa queda de... Ah, não! Eles não morreram e... parecem muito bem pra quem caiu de costas de mais de cinco metros de altura. Eu vou acabar com essa sombra. Novamente, Lili é derrubada pela preocupação que sente pelo pai, comprovando o grande aprendizado ninja que ela deve alcançar. Aprendeu o que é porta-retrato? Exatamente. Aqui é o porta-retrato de vocês! É o marquinha! Não me espera! Quem chamou a polícia e o Marcelo Novaes também? Tem telefone na casa e as mulheres ligaram? Mas o que é isso que você tá fazendo na minha casa? E você? Morgana, a sua sobrinha caiu do telhado. Não, ninguém na casa chamou a polícia. Aliás, poucos sabiam o que tava acontecendo. Você jogou, pois era você o tempo inteiro. Vai ver este filme e monitora as ocorrências no estilo GTA. Assim que um crime é cometido em qualquer parte da cidade, uma estrela se acende automaticamente. Só que isso não funciona na rua do comércio cenográfico. Abre os olhos, por favor. Lili? Dias depois, Lili se recupera da noite da invasão na companhia da agora reabilitada Tia Mejeira e recebe a visita dos agora estrombadinhas. Mas nem tudo é alegria. Eu sinto muito, Morgana, mas a queda foi muito forte. E... Nem existem poucas possibilidades de nós vermos a Lili correndo novamente por esse jardim. Ela caiu de uma altura de onde despencaram três homens maiores e mais pesados que ela que saíram andando após a queda. A força da gravidade vai ser realista só com a Lili? Eu conheço um especialista da capital. Ele vem conseguindo ótimos resultados com um novo tratamento. Deve ser a mesma cirurgia vista em Uébrio. Só que neste caso, em vez de extrair a formalidade, será preciso extrair as expectativas paternas de cima da menina pra ela poder andar. Você é um médico muito dedicado. Foi por egoísmo mesmo eu entender isso. Eu não poderia ter me apaixonado por um homem que fosse agir de forma diferente. Você aceitaria se casar comigo novamente? Didi encontra o retrato do pai de Lili e tem uma ideia quando vê a foto do noivo de Dani Suzuka... Nossa, mas essa foto não é nem um pouco montada, não. Didi então faz um fast travel pro Japão pra contar ao mestre que falhou em sua tarefa. Mas bem ao estilo do Sr. Miyagi, o sábio velhinho diz que ele cumpriu a missão em levar Lili a ser uma menina feliz com família e amigos. E enfim... Doutor Marques, eu fiquei muito feliz ao saber da decisão sua e de Dona Morgana em adotarem o Daniel e outros meninos do bando. Mas não podíamos deixar essas crianças nas ruas. Outra mudança do Renato Aragão no Oliver Twist que curti. Esse final com todos os garotos adotados pelos ricaços foi de muito mais justiça social. Só você pra ver crítica literária no filmeco desses, reviltado. O tratamento foi muito bem sucedido. O especialista não consegue entender porque a Lili ainda não conseguiu voltar a andar. Parece haver algum tipo de bloqueio psicológico. Talvez relacionado com a perda do pai. A cerimônia entre Doutor Novaes e a tia acontecem quando chega o noivo de Dani Suzuka e o pai de Lili. E com a chegada de Didi, que revela sua origem a Lili, temos todos os casais reunidos pra fazer o beijaço final. Com exceção do Didi, que além de ser um ícone infantil, não é bonito vê-lo beijando outra pessoa na boca. Enfim! Acabou! Chega! Eu vou sair daqui! Ei, calma, seu Lima. Que pressa é essa? Ainda tem a conclusão da análise com os problemas do filme. Pô, mas você quer me matar? Caramba! Se a gente for falar de todos os problemas desse filme, vamos aí fazer uma live com uma semana de duração. É, eu sei. Foi por isso que eu anotei cada problema numa tira de papel e reuni todos eles nesse balde e vou fazer um sorteio pra cada um de nós falar sobre só um assunto. E você vai ficar com burrice nas boas intenções. E é preciso falar algo mais sobre isso? Ah, tem sim! Imagino que o Renato Aragão quis agradar a filha viciada em Naruto com esse filme, mas enfiou os ninjas num enredo de Oliver Twist, porque achou que faltava ensinar valores positivos com essa temática. A contextualização histórica doida dá até pra relevar, mas o que é duro de aceitar, além de ser longo demais pra ser pra crianças, é que o filme tinha tantos personagens estúpidos que tomam decisões sem cabimento e vivem dilemas forçados. Como ele espera fazer um filme educativo e exemplar se as próprias bases dele se contradizem e não fazem sentido? E eu tirei carreira do Renato Aragão e começo reconhecendo a tentativa dele de filmar para gerações atuais de crianças que são ligadas em ação e cultura pop japa. No que ouso dizer, é um projeto que só ele seria capaz de fazer no cinema nacional pela estrutura financeira e profissional que apenas ele é capaz de mobilizar. Mas também usou disso tudo insistindo numa forma de abordar o público o que dava certo lá nos anos 70 e 80, quando as crianças não tinham muita opção do que assistir em cinema. E que tá tão caduco que vocês viram, joga contra suas próprias intenções artísticas. Como ele tem estrutura mesmo, por que não chama especialistas em infância, educação e também artistas reconhecidos pelo trabalho com crianças pra participar do projeto, fazer algo mais consistente e ir mais longe, hein? Mas quem diz que ele vai ligar pro meu desabafamento, dia 3 de outubro, diário de um detento... Ei! Diário de um detento porcaria nenhuma! Quem foi preso para ser torturado com esse maldito filme fui eu! Mas foi pra atender um pedido seu e espero que depois dessa você tenha aprendido a lição. O quê? De tomar mais cuidado com as coisas que eu peço? Não, é que vinhetas são ótimas pra prender pessoas. Ah, tá! Como se aquele alarme de carro do Sérgio Malandro prendesse as pessoas com a vinheta que toca. Ah, quer saber? Chega dessa maluquice para mim! Ei, reviltado! Será que você pode passar logo essa vinheta porque eu tenho que ir ao no banheiro? E morreu. Pão, 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 a mãe no céu tem pão. E morreu. Muito obrigado!